O Ande Gaias chegou ao fim. Quatro dias de muitas emoções fortes e de muito handball terminaram numa enorme festa no pavilhão municipal onde centenas de atletas se sentaram juntos no chão que os viu sofrer, ganhar e perder. Não podia esperar um melhor torneio. Tivemos uma organização considerada por todos os clubes que aqui está impecável em todos os níveis. É para isso que nós trabalhamos durante meses a fio em preparar este evento. E quando chegamos ao fim do torneio e as reações de quase todos os clubes que aqui estiveram é extremamente positiva, nós sentimos satisfeitos, como é óbvio. Qual é o ponto positivo, o mais positivo, que realça desta iniciativa? O número de equipas que aqui tiveram presentes. Pela primeira vez este torneio conseguiu comportar só numa edição 92 equipas. Foram cerca de 1500 participantes, foram cerca de 270 jogos em 10 recintos esportivos do nosso Conselho de Nova de Gaia. Eu penso que não existe um evento esportivo de uma modalidade amadora em Portugal destinado à formação de jovens atletas com esta empregadura. Para além da qualidade que conseguimos introduzir com a vinda de equipas estrangeiras de alguns países, portanto, penso que melhor não poderia ser. Temos o melhor torneio, os melhores jogadores, no melhor local possível. Das muitas personalidades que passaram pelo torneio, houve uma com quem fizemos questão de falar. Foi o professor Jorge Turmenta, um dos cofundadores do Andegaia, a quem pedimos para relembrar as primeiras edições. Sim, é evidente que quem fundou este torneio foi o Futebol Clube de Gaia. Na altura estava ao serviço de Futebol Clube de Gaia e, portanto, tinha feito uma carreira nos escalões jovens, estava depois também como treinador de séniores e era o coordenador da secção. E nos processos de desenvolvimento é muito importante ter iniciativas que mobilizem os jovens. E daí surgiu o primeiro torneio, eu creio que foi em 1978. Logo na altura trouxemos o Bolonenses e o Sporting para, conjuntamente com o Porto e o Gaia, fazerem um torneio chamativo e apelativo, não só para promover a modalidade, mas também para fidelizar os jovens à modalidade. E depois daí fui sempre o coordenador até ao décimo, que foi em 1990, foi quando passou a ter o nome de Andegaia, na altura sem H. E depois eu saí do clube, entretanto houve algumas modificações e não deixaram de apostar nesta edição, mas foram anos extraordinários porque terminávamos ao Domingo de Páscoa e o pavilhão estava completamente a abarrotar nas finais de juvenis e de juniors, que se faziam consecutivamente e muitas vezes com arrastamento em prolongamentos emocionantes. E por outro lado, o torneio tinha uma particularidade na altura, que agora não tem, que era um torneio de escolas dando bola. Portanto, os clubes que vinham tinham que participar com os dois escalões, no princípio, e depois com os três escalões. E para além da classificação por escalão, no final havia a classificação mais importante, que era a soma dos escalões, ou seja, qual era a melhor escola de handball que estava a participar no torneio. E isso foi um êxito extraordinário nesses tempos, até 1990. E agora tenho muito orgulho que os mais jovens tenham retomado a iniciativa de ter um grande torneio como este, que é uma marca no handball português, que realça a cidade e o clube. E uma característica fundamental que eu penso para o Futebol Clube de Gaia, também enquanto membro do seu Conselho Geral, é que o Futebol Clube de Gaia tem que ser um clube de formação, de produção, e que tem que aproveitar os melhores para a sua equipa de senos e também promovê-los para o handball nacional. O presidente do Futebol Clube de Gaia estava orgulhoso pelo torneio, mas também muito feliz por levar no bolso um título de campeão para casa. Foi mais uma edição do ano de Gaia que, regularmente, foi positiva. Tudo correu conforme o previsto. Não houve nenhum acidente de percurso. Isto já é uma ajuda grande. Até para a vontade do próximo ano, já está agendado, como já sabem. E para além de tudo ter decorrido normalmente, houve uma situação nova. O Futebol Clube de Gaia conseguiu ganhar uma final. Os minis, os nossos jogadores no amanhã, os nossos craques do futuro. Por isso, eu só posso estar satisfeito e o clube, penso que deixou marca em termos de organização, mesmo para as equipas estrangeiras que participaram aqui. E, possivelmente, vamos ter repetentes. Quando as coisas correm bem, as equipas no ano seguinte querem voltar. E nós estamos convencidos de que deixamos marca. Do lado dos participantes, falámos com um representante de um clube estrangeiro, no caso, o Paris Saint-Germain, que, apesar de não ter vencido, elogiou o torneio. O tornoio s'est muito bem passado. mais agente, mais forte, durante uma boa parte do tempo, mas com algumas defesas. E, por isso, foi também para ter uma boa ambiência no grupo e para os jovens que trabalham. A sessão de encerramento não era sessão de encerramento sem prémios. O Gaio São Mamed, o ABC Braga, o Colégio dos Carvalhos e o Magdeburg foram os grandes campeões do torneio. A próxima edição já está confirmada e fica o convite no ar. Para o ano a mais, com certeza. Cá esperamos toda a gente, todos os espectadores do Terras de Gaia, todos os jovens praticantes, todos os clubes a nível nacional, a nível internacional. Vamos continuar a tentar manter clubes de Espanha, clubes de França, clubes da Alemanha. Se calhar introduzir mais um ou outro país novo neste torneio para que a diversidade seja grande neste torneio. A troca de experiências, o enriquecimento para cada um, quer em termos pessoais, quer em termos esportivos, seja cada vez maior. Em 2019, o ano de Gaia toma conta de Vila Nova de Gaia de 17 a 20 de Abril. Por isso, aponte já a data e... vemos-nos para o ano! e... a data